Como implantar um novo hábito? Opa, aqui é o Ramon para mais uma dica, mais uma reflexão devocional para o seu crescimento pessoal, espiritual. E uma vez eu estava vendo uma palestra de um renomado psicólogo no TED em que ele falava sobre como novos hábitos são facilmente implantados através da redução da fricção. Ele fez a comparação, uma analogia com o lançamento de foguete e eu achei muito interessante porque eu gosto muito de estudar também ciências e tudo mais e uma coisa que chamou a atenção é que um foguete, para ele ser colocado no espaço e ele gastar o mínimo de combustível possível para que isso aconteça eles projetam a aerodinâmica do foguete para que cause o mínimo de atrito possível. com o ar e assim gastar menos combustível. Os aviões também são projetados dessa maneira para gastar o mínimo de combustível possível e assim também com o seu carro. Se você quer viajar na BR, na rodovia e gastar menos combustível, obviamente você vai andar com os quatro vidros do carro fechados porque se você abrir os vidros, o ar vai entrar dentro do carro, vai bater na parte traseira do carro por dentro e vai forçar o carro para trás causando mais desgaste, causando mais dispêndio de combustível. Então ele estava fazendo uma analogia dizendo que quando você quer implantar um novo hábito, você não deve apenas mudar o seu pensamento, você não deve apenas ter um desejo de implantar um novo hábito, mas sim você deve causar o mínimo de fricção possível no ambiente que você está para que o hábito seja implantado. Isso quer dizer o seguinte, você não apenas muda o pensamento e coloca uma meta e tudo mais, mas você prepara o ambiente que você está para a implantação do novo hábito. Vou dar um exemplo, vamos supor que você quer adquirir o hábito da leitura. Estão aqui alguns livros e você quer adquirir, deixa eu pegar um livro aqui para dar um exemplo, você quer adquirir o hábito da leitura, você não consegue ler, você chega em casa cansado, enfim, não há um tempo adequado, não há um lugar adequado. A maneira mais fácil e rápida de você implantar esse novo hábito é você preparar um local que seja extremamente agradável para a leitura. Isso pode significar que você compre uma boa poltrona, que você, de repente, compre uma boa luminária, que você compre livros que são do seu interesse, assuntos que você tem alto interesse em estudar, livros que são de agradável leitura. Você, de repente, talvez precise comprar algum fone para que você não seja distraído por barulhos externos. Talvez você precise delimitar um horário que seja sempre naquele horário, o melhor horário possível. Quem sabe você precise deixar um cafezinho pronto do seu lado para que você possa tomar enquanto lê. Enfim, você tem que tornar o seu hábito, a execução do seu hábito, o mais agradável possível, causando o menos de atrito possível, o menos de resistência possível. Isso vale para qualquer coisa. Na hora que você vai implantar um hábito, você tira toda a resistência possível para aquele hábito ser implantado. O que você acha disso? Você já aplicou essa técnica? Você já tentou aplicar isso em algum lugar? Eu já apliquei nas minhas leituras, foi quando eu adquiri o hábito da leitura. Lembra que eu sempre compartilho algo que eu testo, experimento e que funciona na minha vida. Então, se você quer implantar um novo hábito, não mude só o pensamento, mas mude também o ambiente para que você tenha o mínimo de resistência possível para implantar esse hábito. O que você acha disso? Deixa um comentário aqui embaixo, dá uma curtida aqui no vídeo. E me segue também lá no YouTube, lá no Facebook e no Instagram. E no YouTube, semanalmente, eu faço superlives, que são aulões com denso conteúdo em vários assuntos do crescimento pessoal e espiritual. Então, fica conectado, me segue lá, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.